Fala pessoal, hoje eu estou com essa daqui, a B350M-DS2 da Gigabyte, é uma placa-mãe AM4 com chipset B350 voltados para os processadores Ryzen, bora fazer o unboxing dela, vamos ir embora, abriu, sempre tem quem gosta de ver a arte toda, como é que foi concebida, dá uma espiadinha nos detalhes, então vamos lá, olha o diferente esse esquema, colocar a placa do lado primeiro, como de costume, os acessórios são dois cabos SATA, um deles tem um dos lados em 90 graus, o resto todos são retos, o espelho traseiro, achei que não vinha disco, ia ser uma coisa nova, está escondido aqui dentro, aqui é um guia de montagem, e aqui o disco com drivers, voltamos para a placa-mãe, então está aqui a placa, essa daqui é uma das mais simples para a M4 do momento, até agora, não chegou a um chipset mais simples do que o B350, que já é considerado alto nível, pelo menos eu considero, mas tem que ver que existem placas de níveis diferentes no mesmo chipset, essa aqui é uma mais de entrada do B350, então são dois lotes de memória, que geralmente eram quatro, aqui tu pode ver o pino padrão da fonte, 24 pinos, quatro portas SATA, padrão do chipset, USB frontal 3.0, aqui tu pode ligar também o USB 2.0, tem ali padrão, vai conseguir ligar até quatro, quatro pelo painel frontal, são dois PCI Express 1X, 1, 2, são um PCI Express 16X, essa aqui não tem o slot para o SSD padrão M2, também ainda não está em grande uso, né? Aqui o CPU Fan, e tem um Fan adicional aqui em cima, ó, oito pinos, energia 12V ali para alimentar o processador, então raiz M800X, tranquilamente, vamos ver os recursos no painel traseiro. Tem o PS2 para teclado ou mouse, o mesmo serve para os dois, são dois USBs aqui, 3.0 mais dois 3.0, esse vermelho aqui, ele é 3.1, uma conexão VGA ou DSUB, como você preferir chamar, aqui o, é conexão de vídeo também, é DVI digital, porta de LAN e áudio, 3 portas de áudio padrão, você já está acostumado, já viu, né? Se já viu uma placa amanhã, já deve ter visto também a portinha assim. Então é isso aí, é uma placa que vai ter um custo mais balanceado, né, mais baixo, e vai atender a demanda. Com certeza deve aguentar até um overclock também, só que um overclock dentro dos padrões aí, não é nada muito exagerado, não é nada para quem quer colocar um nitrogênio líquido e sair overclockando. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, o unboxing fica por aqui, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.